bom então galera nesse vídeo aqui de hoje vou ensinar para vocês aí como movimentar o goleiro é uma maneira bem simples que que eu vou ensinar para vocês fazer para movimentar o goleiro você segura o l1 aquele botãozinho vocês podem movimentar o jogador ali o momento que você apertou o l1 você aperta o r3 o analógico para baixo o segundo analógico aquele analógico que eu ensinei para vocês aí como um de botar mais perto aqui como desligar atualização ao vivo olha só acabei ó pertei para baixo olha só o goleiro tal conseguir movimentar o goleiro viram só tirei o goleiro e com certeza ele vai fazer o gol então vocês têm que ficar esperto aí galera não vai fazer o que eu fiz aqui não l1 botar lá de novo esse macete é muito bom para enganar o adversário que você tá jogando online vamos lá de novo l1 segurei l1 pressionei o r3 para baixo e goleiro vai esse método aqui galera ele é muito bom que ele vai fechar o ângulo do jogador você pode ver que o jogo o goleiro ali ó ele tá muito por canto direito então vou botar e já finalizou antes então pressionou l1 r3 para baixo o analógico direito para baixo l1 para desligar o goleiro a mesma coisa você pressiona l1 e aperta o analógico de novo para baixo que vai cancelar o comando vamos lá rapidinho então l1 analógico para baixo de novo l1 para cima ou então o mais fácil ainda galera só você apertar l1 de novo eu consigo fazer o gol vai tomar que não deixa deixa nada vamos lá então galera ó l1 r3 ou então você aperta l1 de novo que o comando vai para o jogador desgramado no meu goleiro quase que eu tomo o gol beleza galera quem gostou do vídeo e deixa seu like compartilha para geral se inscreva aí no canal WP dicas e tamo junto aí galera até o próximo vídeo valeu tchau fui